O relatório anual de gestão da saúde de 2021 aponta cobertura vacinal abaixo de 60% para doenças que já estão controladas, como o sarampo e a tuberculose. Os dados foram apresentados durante a audiência virtual da Comissão de Saúde da Alerje. O relatório de 2021 demonstra um aumento de 500% de doenças infecciosas, quando comparados com os anos de 2019 e 2020. Outra questão levantada durante a audiência desta terça-feira foi sobre o aumento do número de mortes de mulheres grávidas, também relacionado à pandemia. No ano de 2021, em relação à mortalidade materna, porque os dados aqui não estão tão detalhados nessa apresentação, mas a gente constua com os mesmos problemas dos anos anteriores, que até é agravado pela Covid. O que a gente viu, efetivamente, o aumento do número de mortes relacionadas à Covid que a gente teve no restante da população. Então, não é um ano bom para a gente avaliar essa questão da morte materna por conta desse impacto nessa pandemia de Covid. O aumento de casos de tuberculose, sífilis e a diminuição de pessoas vacinadas contra doenças já controladas também foram apontados pelo relatório. Vamos fazer uma campanha de vacinação, mas esse é um movimento que a gente precisa de toda a sociedade, porque, efetivamente, há um relaxamento da população em relação às vacinas, a gente precisa de campanha e a gente precisa de ampliação de oferta. Não oferta de vacina, mas aumenta de ponto de vacinação. A deputada Marta Rocha disse que a comissão vai acompanhar de perto o orçamento destinado pela Alerj para a área de saúde nos próximos cinco anos e as ações da secretaria voltadas para o atendimento da população. Agradecer a oportunidade de estar ouvindo toda essa exposição com a presença de toda a sua equipe, na certeza de já deixar marcada aqui que no segundo trimestre de 2022 a gente possa fazer uma audiência pública exatamente para debater todas aquelas indicações feitas pelo senhor na última parte do relatório sobre as diretrizes que precisam ser aperfeiçoadas. Agradecer a oportunidade de estar ouvindo toda a sua equipe,